Música Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje tô igual criança, fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E com esse primeiro, eu não tô sem você Mas não vou negar que lá no fundo tô quase sem medo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala isso e vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Eita, pra você dançar e curtir, hein? Banda G.M.S.O. ao vivo Diretamente de Salmo Produções Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Vem com esse primeiro, que eu não tô sem você Mas não vou negar que lá no fundo tô quase sem medo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala isso e vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueira E então, bateu a química Me beijou, cambei, me entreguei No teu braço, já estava perdida Mas no começo era flores Aí veio o ciúme e a gente brigou Você me pediu tempo, mas nem o tempo Acaba uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Desse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueira E daí, então, bateu a química Me beijou, cambei, me entreguei No teu braço, já estava perdida Mas no começo era flores Aí veio o ciúme e a gente brigou Você me pediu tempo, mas nem o tempo Acaba uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Veja só, tô especial Ao Mercadinho, Dona Dami Alô, Valdeci, aquele abraço GEM, sombra você dançar E curtir e se apaixonar, hein? Conaione Silva, Lila Brasil e Raio Tudo Esteclado Pra você curtir em 2023 Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis Ninguém vai se render, em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza, é cama, para os corações divididos Todos os casais que se amam, e um amor mal resolvido É cura dos apaixonados, que tão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis Ninguém vai se render, em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza, é cama, para os corações divididos E todos os casais que se amam, e um amor mal resolvido É cura dos apaixonados, que tão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Meu parceiro Chiquinho, diretamente de Salmo Produções, hein E essa é moral E vamos que vamos de Beiradão, hein Pra mostrar a coxinha, hein Que ele sombra, você dançar Gosta de mulher Foi herança do vovô E deixou para o meu pai E meu pai me ensinou Presta aí o prédio, só não nasce pra casar Pega, mas não se apega Para não te amarrar Presta aí o prédio, só não nasce pra casar Pega, mas não se apega Para não te amarrar Quer ficar comigo, vai ter que ser assim Só não fogadinho, só não fogadinho Quer ficar comigo, vai ter que ser assim Só não fogadinho, não fogadinho, não fogadinho Mas quer ficar comigo, vai ter que ser assim Só não fogadinho, só não fogadinho Quer ficar comigo, vai ter que ser assim Só não fogadinho, não fogadinho, não fogadinho, papai Costa de mulher Foi herança do vovô Que deixou para o meu pai E meu pai me ensinou Presta eu prédio, só não nasci pra casar Pega, mas não se apega para não se amarrar Presta eu prédio, só não nasci pra casar Pega, mas não se apega para não se amarrar Quer ficar comigo? Vai ter que ser assim Só não fogadinho, só não fogadinho Quer ficar comigo? Vai ter que ser assim Só não fogadinho, só não fogadinho Mas quer ficar comigo? Vai ter que ser assim Só não fogadinho, só não fogadinho Quer ficar comigo? Vai ter que ser assim Só não fogadinho, só não fogadinho Mas quer ficar comigo? Vai ter que ser assim Só não fogadinho, só não fogadinho Quer ficar comigo? Vai ter que ser assim Só não fogadinho, só não fogadinho, só não fogadinho Meu parceiro Jair Alves, aquele abraço! Alô, bregão do salvo, produção! Vai! O ele é de um anjo, com cheiro de mato, e não larga do meu pé! O ele é de um anjo, com cheiro de mato, e não larga do meu pé! Ele, ela só quer o pix, que me quer o corpinho, ela só quer me usar com prazer! Ele, ela só quer o pix, que me quer o corpinho, ela só quer me usar com prazer! Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostoso! Tigurigidum, tigurigidum, tigurigidum! Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostoso! Tigurigidum, tigurigidum, tigurigidum! O ele é de um anjo, com cheiro de mato, e não larga do meu pé! O ele é de um anjo, com cheiro de mato, e não larga do meu pé! Ele, ela só quer o pix, que me quer o corpinho, ela só quer me usar com prazer! Ele, ela só quer o pix, que me quer o corpinho, ela só quer me usar com prazer! Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostoso! Tigurigidum, tigurigidum, tigurigidum! Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostoso! Tigurigidum, tigurigidum! Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostoso! Tigurigidum, tigurigidum, tigurigidum! Eita, nossa amiga Vem dançar comigo, menina parceira Vem toda a maneira, eu te ensino a bailar Vem dançar comigo, menina parceira Vem toda a maneira, eu te ensino a bailar Te quero assim, dançando pra mim Ver de bailo quente Te quero assim, dançando pra mim Ritimo envolvente Te quero assim, dançando pra mim Ver de bailo quente Te quero assim, dançando pra mim Ritimo envolvente E vem dançar Vem dançar Vem dançar comigo, menina parceira Vem toda a maneira, eu te ensino a bailar Vem dançar comigo, menina parceira Vem toda a maneira, eu te ensino a bailar Oh, 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 oh Te quero assim, dançando pra mim Desde em bairro quente Te quero assim Dançando pra mim E te me envolver em ti Te quero assim Dançando pra mim Desde em bairro quente Te quero assim Dançando pra mim E te me envolver em ti E vem dançar Banda Gemissom pra você curtir em 2023